O Real Madrid venceu a equipe do Juventus por 4 a 1 na sexta rodada da Copa Paesão Marista. Com isso, o Real Madrid avança para as semifinais da competição na chave prata, enquanto o Juventus vai disputar a chave bronze e ainda não venceu na competição. Veja os gols. O Real Madrid venceu a equipe do Juventus por 4 a 1 na sexta rodada da Copa Paesão Marista. O Real Madrid venceu a equipe do Juventus por 4 a 1 na sexta rodada da Copa Paesão Marista. A equipe NEC conversou com os atletas que foram destaque. Confira as entrevistas. Jogo puxado, nosso time um pouco mais pesado que o time deles, né? O time deles com 4 a 5 meninos novos aí no meio do campo faz a diferença. Mas agora a gente saiu nessa rodada, vamos para a próxima, tentar uma vitória que o nosso time está precisando. Deu certo que a gente conversou antes do jogo, né? A gente entrou na pegada para tentar a classificação para a Série Ouro, mas não deu certo. Graças a Deus saímos com a vitória, 4 gols. E hoje deu tudo certo, a bola entrou de tudo quanto é jeito. E hoje deu tudo certo. Vamos.